Se eu vejo acordar aqui, né? Sabe como é que é, né? Pra acordar. Bem, melhor energético do mundo. Se eu acordei, coloquei pra gelar, vou até dormir. Aí acordei, fico dormindo, entendeu? Bem, com o melhor energético do mundo, ó. Link tá aqui embaixo na descrição. Entra lá no link, compra lá o teu produto, que é muito bom. Esse aqui é de pinha colada, tem vários sabores. Sem açúcar, sem gordura, sem caloria, sem corante. É o melhor energético do mundo. Todo mundo na prova. Eu sou só mais um, entendeu? Todo mundo sabe o que é o melhor. Bem. Fala, galera, como é que vocês estão? Eu espero do fundo do meu coração que todos, todos, todos vocês estejam bem, correndo atrás dos seus objetivos, que é o que eu tô fazendo aqui, sábado de noite, 8 horas da noite, ó a situação do outro. O que foi, Zé, é esse, irmão? Foi ótimo. Essa é a pose, sabe qual? Qual? A pose da gaivota glamourosa sem glamour. Por que sem glamour? Porque a gente tá trampando o dia todo aqui. Gente, sabe o que eu comentei com a Búdia agora? Vocês de fora vêm nos blogs, vocês acompanharam todo o nosso crescimento, graças a Deus. Sim, tudo. Obrigado por sofrimento, tudo. E hoje em dia vocês falam, caramba, mano, o cara deve estar bem, né, mantendo a vida. Eu nunca trabalhei tanto pra minha vida, mano. E eu acho que só tende a piorar, né? Não, tem um projeto ainda por cima, que já vai lançando. Cara, que aí os caras vão entender que assim, a gente vai de trabalhar 100% pra trabalhar 1000% ainda. Porque, gente, porque a gente tá meio que criando uma casa, na verdade já criou a casa, né? Já criou a casa. São mais de 10 influenciadores criando conteúdo ao mesmo tempo. A gente vai gerenciar tudo isso. Eu, o Gien e mais duas pessoas, que é o Arthur Radamese. Então a gente veio aqui, o Gien tá na nóia aqui, ele tá doido que ele quer trollar a Lívia. Quer trollar a Lívia. E não só bastando ele querer trollar a Lívia, ele quer que eu trolle a Lívia também. Você tá me devendo isso. Quanto tempo você virou pra mim e falou assim, Gien, vamos parar um pouco com as trollagens, você não zoou mais o restaurante, eu não te zoou mais com a Lívia, com essas paradas. A primeira coisa que você fez quando você voltou esses tempos em casa? Trollar por vocês. Eu? Nós é brother, velho. Fala isso pra gente da câmera. Não, eu só quero que você me ajude também, irmão. Não, tá, eu vou ajudar. Mas você acha que ela vai aguentar duas trollagens ao mesmo tempo? Duas, irmã, ela vai surtar, mano. Eu vou ter que aprender, eu não mexer comigo, irmão. Então, tá. Não, então, eu já tive a ideia, o que eu vou fazer? Eu vou pedir flores com chocolate. Só que, bro, Gien... Já avisei que vai dar merda isso. É como se alguém estivesse mandando pra ele. Então eu vou encontrar aqui um aplicativo que envia as flores. Vou colocar o nome de quem? O nome de quem eu vou colocar? Sei lá, coloca Mariana, Jéssica, qualquer nome. Jéssica, Jéssica. Segura aqui, então. Vou pedir rapidão. Mas você acha que ela vai acreditar? A gente bota uma frase que faça sentido. É uma coisa que quase ninguém sabe. Sua. Que eu nunca falaria nem pra vocês. Exatamente. Eu tenho, tipo, uma pinta na virilha esquerda. Você tem o quê? Uma pinta na virilha esquerda. Só quem se relaciona comigo sabe, entendeu? Ninguém me vê pelar. Quem me vê pelar? Sua namorada, né? Então uma pinta, qual lado que é? Ela vai ficar louca, irmão. Não, eu achei aqui, ó. Se ela chega perto de, tipo, ficar muito brava, você vê que vai enlouquecer, você fala na hora, tá? Mano, mas eu preciso ter certeza que, tipo, vai enviar em outro nome, entendeu? Deixa eu ligar pra lá, peraí. Alô, alô. Oi. Eu queria saber se tem que me colocar numa cartinha, alguma mensagem, alguma coisa. Eu tô pedindo... Eu tô pedindo o meu nome, e eu queria que fosse um outro nome, ou se fosse... Tá bom. Tá, eu já vou fazer o pedido. Irmão, é só mandar no chat. Tá, boa. Boa, então é isso. Olha, Lívia aqui, mostrei agora, vou sair agora. Oi, Tô. Vou gravar o vídeo do Gini aqui. Ô, fica sentado vocês dois, eu não preciso de ajuda, tá? Obrigado, irmão. Não, você é da hora mesmo, irmão. Não, a Lívia, ela quer te ajudar, viu? Não, não, não. Ajuda ele, Lívia, velho. Eu sou convidado da casa, entendeu? Não. Mano, porque eu queria aproveitar que o Alô de tá aqui, pra ficar mais dinâmico o vídeo, vamos falar pra, tipo, ele selecionar os mais prováveis, e ele ir falando pra gente. Como se ele fosse, tipo, um entrevistador. Lembra aquela última tag que a gente gravou? Você fazer a mesma coisa, você ser só um mediador. Tá. Pode ser? Tá bom. Ó, tá da hora, o Gini. Tá bom, assim, mas eu acho que você fica no meio. Eu sou um mediador. Você é um mediador. Bom, irmão, antes, é isso aí, né? O dono do canal está do lado esquerdo como coadjuvante hoje, porque é o seguinte. Mano, Bito, falando sério, velho, você vai ficar nessa brisa? Pra variar, você tá querendo confundir coisas de relacionamento, de novo, sendo que você sabe que isso aqui é trabalho. Nunca conversou tudo isso. Como eu tô metendo louco, mano? Isso é uma crença minha. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou mudar uma crença minha, porque você... Você chamou a gente? Gente, tá, eu tô descendo, tá, tá, obrigada. Você tá comendo uma coisa? Chega e tira a informação. Tem que eu busco? Não, eu busco, tem que eu tenho isso. Galera, chegou um negócio, tá no meio do vídeo do Gini, tá no meio do vídeo do Gini. Ela tá doida, ela tá doida, mano. É, tá, é, tá, que ferrou mesmo o tag. A gente só pega a sua câmera, essa já tava gravando, pega a sua e vai pra algum canto, mano, faz a sua filmagem. Qual o nome da menina? Jéssica. Jéssica. Mas foi o que eu te falei, irmão. Essa parada que a gente vai resolver amanhã, não fala nada enquanto eu não estiver falando, entendeu? Isso aqui. O Ed falou, vai fazer o Gini? Você tá me dando isso? Não, entrega pra você, alguém mandou isso pra você. Deve ser alguma marca. Deve ser alguma marca, viu? Meio pra vizinho. Alguma publicidade. Não é pra mim, então, é pra você. Deve ser. Já recebeu o Flor uma vez na vida? O que é isso? Chocolate? Veja o que é. É uma carta, toma, não vou nem encostar. Ô, é da hora, mano. Abre aqui, porque... Não, 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 não. Não, 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 não. Você tá bem, velho? Tá tremendo. Você tá bem? Quem é, Jéssica? Quem é, Jéssica, gente? Meu Deus, velho. Gente, você já saiu da minha vez, mano. O que é isso? Não, 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 não. Não sei, velho. Não sabe? Isso veio pra você, mano. Amei nosso último encontro. Não vou esquecer tão cedo da sua pinta do lado esquerdo. Isso deve ser uma zoeira. Isso deve ser uma zoeira, velho. Isso é? É, é, é. É, 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 é. Amei é louca. Não vazou meu endereço no último vídeo, mano? Eu já tive essa conversa com você, mano. O Abud tá aqui. Eu já falei pra você aprender a fazer as paradas. Eu e você, mano. O negócio é eu e você. Não interessa. Não interessa, não interessa que o Abud vai passar pano pra você de qualquer jeito. Passar pano pra mim do quê, mano? O que você está falando? Você acabou de falar que você não acredita em monogamia. Então você está acarretando uma crença minha. Você está acarretando uma crença minha que eu falei pra você só porque eu tenho uma diferente opinião. Não, 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 não. Olha a sala. Vem aí. Vai aí. Não tem que escrever qual a própria letra do meu. De todos. Ela te rodou um ferreiro, né? Então você deve ser rodado bem. Olha como você está... Não, não, não. Não vem com as suas teorias pra você querer ter razão nessa história, não. Você está confundido. Ele falou, é para o Gien. Eu falei assim, ué, mas esquisito. Tipo, se fosse uma pessoa pra mandar flor pro Gien, seria eu, né? Ou algum fã clube. Aí ele falou que a pessoa não falou quem era. E aí tá aqui Jéssica. Quem é Jéssica? Eu vou poder falar ou você vai ficar falando na minha orelha? Você sabe que vazou meu endereço no último vídeo da comida, certo? Como que você não tá cogitando que isso pode ser brincadeira de alguém, mano? Eu nunca vi brincar assim, meu irmão. Tá brincando comigo, né? Porque imagina se alguém mandou um negócio desse pra mim. Você ia achar o quê? Vamos te rodar de planeio. Vai aí. Irmão, calma aí. Calma aí. Tô falando sério, mano. Vê, eu já falei pra você parar de fazer isso na frente dos outros, mano. Eu já falei pra você diversas vezes pra gente não ficar lavando roupa suja na frente dos outros. Eu já não falei isso pra você? Querido, eu não vou falar... Firmeza, você já estragou um vídeo hoje. Você já estragou um vídeo hoje que você não acredita na mesma crença que eu. Você está estragando o nosso relacionamento agora. Você não tá percebendo isso? Eu tô estragando o nosso relacionamento. E se for uma... Ó, ó. Isso aqui pode ser de uma mina que eu já fiquei antes de namorar com você. Quando foi o último encontro de vocês? Amei nosso último encontro, tá escrito. Você vive saindo, você fica horas fora de casa. Eu não sei o que você faz. Eu sempre confiei em você. Só que a partir de hoje, isso mudou. A partir de hoje, isso mudou o quê? Isso mudou o quê? Eu não confio mais em você. Só isso. Eu acho que não tem sentido eu estar no relacionamento... Porque eu não acredito na mesma coisa que você. Mano, você está respeitando você. Porque eu não acredito na mesma coisa que você. Como eu não tô te respeitando, o que isso tem a ver? Isso não tem nada a ver com nada, mano. Isso não tem nada a ver com nada. Eu falei pra você, você tá estressado. Isso foi uma mina que eu fiquei há mais de um ano atrás. Por que ele tá gravando? Chega de fazer ela sofrer. Deixa que tá bom já. Chega de fazer ela sofrer. Ô, gente, vamos aí. A trolagem dupla, irmão. Parabéns, vamos revelar ao mesmo tempo. Vamos chocolate aí, irmão. Você hoje foi alvo de duas trolagens ao mesmo tempo, no mesmo vídeo. Eu quero... Ó, ó, ó. A putzinha. Os dois, sai daqui. Ai, eu te dei, irmão. Mas, nossa. Nossa, mano, pra isso eu ia mal, porra. Não, foi mal, velho. Ele que me chamou pra ajudar ele a última vez, você tá descontantinho. Você falou pra mim que você ia pousar numa contra o cara. Que feia. É isso, então. Quem é Jéssica? Quem é isso? Parece que não acredito em monogamia. Isso daí você não vai dormir sem me explicar isso hoje. Nenê, tudo bem. Você sabe. É, porque ainda tem um filme de verdade, né? Não, tudo bem. Tudo bem, bebê.